Nesse sentido ainda da questão do Vitor Pereira, o Gabigol foi perguntado na zona mista de entrevistas depois da eliminação do Flamengo, até mostrou incômodo, uma irritação, dizendo para, está chato esse assunto a respeito do Vitor Pereira, e ele deu uma resposta que muita gente, inclusive, considerou boa a postura do Gabigol de vir a público, botar a cara como um líder técnico, e mais do que isso, até de personalidade nesse elenco do Flamengo, ele que foi capitão da partida na derrota por 3x2 para o Al-Ilau, e ele falou, para que já está chato, a gente está fechado com qualquer treinador que esteja aqui, o torcedor vai ter a opinião dele, você tem a sua, a gente está com o Vitor, gosta muito dele, é um cara que está fazendo um trabalho muito bom, é início de trabalho, quando se perde, cria-se um monte de coisa, mas pô, para que já está chato, está muito chato. A postura do Gabigol de defender o seu treinador está mais do que correta, PVC. Eu também acho que está certa, eu acho que está chato, tudo está chato, o Gabigol falando no tom que ele falou, está chato, o Marcos Braz falando que o futebol está chato, porque viralizou o canto dele no vestiário, está chato, está tudo chato. Todo mundo que está reclamando que está chato, está todo mundo chato. Então, assim, vamos com calma, é lógico que vai viralizar, é lógico que vamos discutir, é lógico que vamos tratar desses assuntos. Então, eu acho que tem um ponto importante que é, o Flamengo precisa parar de ser refém da sua política, porque quando você demite ou contrata por repercussão, você está respondendo ao seu conselheiro e ao seu torcedor. Então, é preciso ter um método de entendimento de por que tem que demitir e quem é que tem que contratar. Se você tem oito contratações e uma média de um técnico a cada seis meses no clube mais moderno do Brasil, neste caso, demite quem está contratando. Eu não estou dizendo aqui que tem que demitir o Marcos Braz, mas tem um método que não está funcionando. Senão, você não começaria um trabalho novo um mês antes do torneio mais importante, que é o Mundial de Clubes. Simples assim, se você paga 22 milhões de reais de multas de rescisão de contrato de técnico, demite quem contratou. E eu estou dando isso aqui como conceito, não estou dizendo que tem que demitir o Marcos Braz.